Tem um livro, esse livro também foi banido, não é interessante que você saiba a verdade. Então tem muita coisa que traz à tona alguma coisa e aquilo é abafado rapidamente. Lembra que uma época saiu uma matéria na Veja dizendo que a urna eletrônica foi fraudada. Afirmaram, fraudaram as urnas em Alagoas. Abafa a sua história, a urna eletrônica não pode falar isso para o povo. Estados Unidos usa papel, então você manipula voto, fato. Então abafa a notícia. Da mesma forma, essa questão do Reagan foi abafada também. Citou ali que ele fez parte daquele grupo, abafa a história, não fala mais sobre aquilo. Não tem muita coisa que às vezes sai uma centelha, vem outra, vem os bombeiros. Vem os bombeiros, a morte da Marielle. Acho que vão descobrir quem matou? Nunca vão descobrir. Hoje descobriram e não querem falar também. Ela esbarrou em alguma coisa, ela descobriu alguma coisa. Ah, entendi. Se você observar a história, tinha um delegado, eu nunca vou esquecer disso, ele deu uma entrevista no Fantástico. Ele estava conduzindo as investigações e ele chegou nos atiradores e ele falou, é questão de dias eu vou chegar no mandante. Aí o superior dele o que fez? Promoveu esse delegado e ele mandou ele para a Itália fazer um curso sobre a máfia italiana. Tirou ele do caso. Nossa, ele estava chegando e tiraram ele. As seitas, elas se protegem. Você nunca vai pegar o que um legítimo satanista faz. Eles têm juízes, desembargadores, promotores, políticos que se protegem. Tem um documentário... Mas a Marielle de alguma forma estava atrapalhando. Acho que ela esbarrou, ela descobriu alguma coisa, provavelmente diferente. Tem um documentário, fica a dica aí para os seus telespectadores, para os seus ouvintes, não sei como vocês chamam, seguidores. Assiste-me aos Filhos de Sam. Filhos de Sam. Filhos de Sam. Mostra a história de uma série de assassinatos que ocorrem em uma região, nos Estados Unidos. E um repórter investigativo, ele começa a buscar a origem daquilo. Ele chega numa seita satânica, ele descobre a seita, descobre o que eles fazem. Desde filmes de pedofilia, tráfico de órgãos, sacrifício humano. Ele descobriu tudo. Ele reuniu provas, apresentou para a polícia e ignoraram tudo. Ignoraram. No final, ele caiu em descrédito, perdeu emprego, morreu sozinho. Provavelmente tem gente grande envolvida. Muita gente grande. Você não descobre. Às vezes perguntam para mim. Eu já fui... Não tinha a história da Hillary Clinton e do Clinton, que eles iam para uma ilha com não sei quem. Lembra desse papo aí? Mas não precisa ir tão longe. O Collor mesmo, na casa da Dinder, a esposa dele falou. O famoso, né? Falou. E ele está aí. Está aí, pleno da Silva. Tinha rituais, né? Tinha rituais. Você vê que não foi por acaso. Tancredo Neves sumiu. Aí ele foi assassinado. Teve um legista, não sei se era o Palhares, na época. Ele falou que pelo ângulo do projétil ele foi assassinado. Não foi suicídio. Não foi um crime passional. Abafaram o caso. Do PC Farias. É, PC Farias. Depois teve também o irmão do Collor, que veio, morreu de câncer fulminante. Quer dizer, se protegem e não sabem. Então, eles estão bem guarnecidos. O Ulisses foi o principal articulador do impeachment do Collor. Sumiu com o Ulisses. Caramba. Então, tem muita coisa sendo articulada nos bastidores aí. Eles são muito bem organizados e se unem pra caramba. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.